Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho Transcrição 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 e Legendas por Quintena Coelho Tô chegando no final de 1 aqui Agora cheguei no Arco-íris Com 3 potes de ouro Se você quiser pegar os potes de ouro Você realmente pode demorar um pouco mais Nas fases, porque a medida que você vai avançando Ele Vai Dificultando um pouco mais Vai colocando ele em pontos mais altos Mas nesse primeiro mundo Até que as coisas não são tão difíceis assim Já tem um pote de ouro ali em cima Vamos jogar As paradas aí Pegar aqui embaixo, beleza Eu realmente achei que essa é uma opção Muito boa pra quem curte Jogos de plataforma E se sentiu meio órfão aí Não estando em um console da Nintendo Ou enfim Um console de mesa tradicional Que é onde estão as principais franquias De jogos de plataforma Olha lá, tem um negocinho que tá escapando Ele ganhou vida Um trivo Ó Eu vou aqui em cima Mas Depois eu vou voltar Tem essa bandeirinha aqui Que provavelmente Sinaliza O meio da fase E serve como um checkpoint também Vamos descer aqui pra Fazer a limpa aqui embaixo também Ai que besteira Vocês viram que eu tomei uma parrada agora Ele ficou piscando E ali em cima Eu tô com um Trocinho daqueles a menos Um trevozinho a menos Vamos tomar cuidado aqui Então Eu não sei onde está o terceiro pote Também Eu não memorizei nada disso Mas vamos lá Não vamos Dar prioridade total a isso Já citei que ele é Importante se você for maluco por pontos Mas Vamos nessa Vamos na paz aqui Ó O terceiro tá aqui Eu acho né Estão bem visíveis esses Já chegamos Ao final aqui Três potões de ouro Vocês veem que tem esses mesmos Esses mesmos botõezinhos Por isso que eu falei no Angry Birds Repetir a fase E ir pra frente E se eu clicar aqui nesse Mais à esquerda Ele me mostra o menu De seleção de fases Ó Eu agora já desbloqueei a terceira Por isso ela tá sem a corrente na porta Mas se eu chegar aqui Na oitava fase É Aí eu posso enfrentar O chefão Então Eu vou jogar a terceira fase aqui Que É um estilo um pouco diferente Mas Muito Familiar pra vocês Imagina É uma caverna Eu entro em uma caverna Com um clima um pouco mais sombrio E depois que eu jogar aqui Eu vou tentar pular Então é editada Pra jogar A oitava fase Que é a última fase desse mundo E também É a fase que tem um chefe É uma coisa que eu não tinha citado No final desse bloco de fases Você Tem os chefes Que Pra ser honesto Eu os achei assim Fáceis Mas também eu não cheguei no final do jogo Não peguei os últimos pra ver Clima mais sombrio Da caverna Vamos dar uma Badogada nesse bichinho aqui Essa expressão Badogada É estranha Enfim Olha lá Já peguei aqui a Bandeirinha Opa Ó Esses bichinhos saindo Da Da Árvore aqui Do tronco Deixa eles saírem Beleza Vamos quebrando aqui Eu achei no começo assim Com esse visual Ah é só mais um jogo em flash Mas acreditem Ele é Muito bem feito Porque Principalmente por causa da física Eu joguei o primeiro Lapse World também E é bom Mas não é tão bom Quanto esse Porque Principalmente por causa disso Os controles ficaram mais Robustos aqui Nessa versão O que Me fez mudar Minha impressão sobre ela Realmente Um jogo bem interessante Ok Passamos aqui De três fases Vamos pular aqui Para a oitava Desse mundo Dar um cortão aqui Porque aí vocês vão ficar sabendo Como é que funciona Mais ou menos O primeiro chefe Vamos lá Aqui estamos Na última fase Desse primeiro mundo Por assim dizer Que é a fase Do chefe Aparece Uma figura De um cavaleiro Bem interessante Olha quantos O que é isso É uma lagosta É um Sei lá Que diabés Acabaram minhas frutinhas Desapareceu O ícone ali Da frutinha No canto Eu estava procurando Para soltar E me dei mal Tem um potinho De ouro aqui Nossa Peguei uma magia Isso aqui eu não tinha Pego ainda Uma magia que me deixa Mais rápido Que engraçado Vamos sair Vamos Dar jeito Nessa galerinha Aqui Eu queria mesmo Era Frutinhas Para poder Arrumar na galera Mas o jogo Não está me dando Agora Ele está me trolando Pronto Menos um Estamos com dois potinhos Vamos aqui Por baixo É realmente Não estão aparecendo As minhas armas A minha arma letal As frutas Droga Acabou Vamos aqui por baixo Minha metão Já que a gente Bobeou e não foi Por cima Pronto Epa Cuidado aqui Com esse bicho Mais um cogumelozinho Droga Cogumelozinho Azul Deu azar Aqui por baixo Agora É Acho que já estamos Nos aproximando Do final Chegamos aqui Ah Ele fornece Aqui O que precisamos Eita Que besteira Eu fiz O que temos Que fazer Acho que a gente Pula aqui Vamos esperar ele Chegar perto É isso mesmo Simples A gente espera Ele se aproximar Você vê que tem O HP dele Aqui no meio Droga Ele virou de frente Foi mais esperto Temos que Ser um pouco Mais rápido Aqui nesse pulo Também Já é moleza Eita Que besteira Viramos Pro outro lado Antes de atirar O HP dele Até que foi Embora rápido Olha lá Acertei mais um Acho que só falta Mais uma Mais um tiro Certeiro Aqui Pra matarmos O chefe Que é um cavaleiro O cavaleiro gigante Que droga Ele virou muito rápido Tô bobeando Tô bobeando E olha que eu só tô Com uma vida Aqui Droga Ih Rodrigo Vamos agora Vamos pular de longe Ele agora É impressão minha Ou ele ficou mais rápido Acertei Foi simbora Vamos pegar o cristalzinho Aqui Level complete Dessa vez Apenas com Dois potinhos De ouro E chegamos aqui Ao final Desse bloco Né Desse mundo E acho que Isso já serve Aqui Pra demonstrar Esse jogo Que eu realmente Recomendo Vocês pegarem Na Loja do Google Google Play Vamos voltar Aqui pro menu Isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Baixem aí O jogo Afinal É 0800 Se vocês gostaram Peço que por favor Cliquem em gostei E Se for o primeiro vídeo Que vocês estão vendo No meu canal Apertem em inscrever-se Porque aí vocês vão acompanhar Meus próximos vídeos Aqui no YouTube Temos aqui as outras fases Ó Tá vendo Dá pra jogar um bocado Isso aqui Vou ficando por aqui Deixa um abraço Pra vocês Falou Vamos descer aqui O sentido aranha Ah Eu já posso apertar o botão Pra já chegar Detonando geral Brother Tem a polícia Me ajudando aqui Dando uns tiros Bacana Desvi Antes de me bater E vamos Pode dar uns golpezinhos De pé Parece Xuli Papapapapá Vai Xuli Aranha Ó Vamos pegar ele aqui Quebrei na porrada Efeito Matrix E tudo Tchau 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 Tchau